Aos pés do Monte das Oliveiras se encontra o Jardim do Getsemane, ou Horto das Oliveiras, um lugar frequentado por Jesus com seus discípulos. São João nos diz que o Jardim no Vale do Cedron era o lugar de retiro preferido pelo Senhor. E são oliveiras seculares, aquelas que ainda hoje são admiradas neste jardim, ao lado da Basílica Franciscana, conhecida também como a Basílica da Agonia, que guarda a pedra sobre a qual, segundo a tradição, Jesus passou as horas mais dolorosas de toda a sua paixão. Aqui, ele viveu a tristeza da alma até a morte, e a oração intensa até o suor de sangue. A igreja atual é de 1924, do arquiteto italiano Antônio Barlutzi. É também conhecida como a Igreja das Nações, porque são ao menos 16 países que contribuíram para a construção. Diante do altar se encontra uma parte da Pedra da Agonia. No pavimento foram encontrados restos de mosaicos da primeira Basílica Bizantina, e cujos desenhos foram fielmente deixados no pavimento atual. Aqui no Getsemane foi a segunda etapa da peregrinação quaresmal dos franciscanos. A Santa Missa participada por cristãos locais e peregrinos, na qual se revive o texto da suprema angústia de Jesus. Presidiu a celebração e fez a humilha a Padre Vitório Bucelo, que recordou como são atuais as palavras de Jesus. A nossa vida salienta é cheia de tantas atividades, mas é urgente o silêncio para escutar o Senhor, estar a sós com Ele. Antes de tudo, precisa dizer que Jesus vinha aqui para rezar, repousar com os seus discípulos, todas as vezes quando saía do templo. Era um lugar familiar, mas aqui todos o abandonaram. E Ele se sentiu sozinho e pediu ao Pai que afastasse este cálice, mas ao mesmo tempo disse, não a minha, mas a sua vontade. Emanam uma graça especial desta pedra e recorda a todos que aqui se ajoelham as palavras de Jesus. Ficai aqui e vigiai comigo. O próximo encontro aqui no Getsemane será na noite de quinta-feira, 21 de abril, quando o custódio da Terra Santa, Padre Pierre Batista Pizzabala, presidirá a solene comemoração da agonia do Senhor. Uma hora santa que será vivida em comunhão de oração com peregrinos e cristãos locais, mas também por tantos fiéis em todo o mundo, graças à transmissão ao vivo de numerosos canais televisivos.